Saudade O relógio está marcando, mas não quer passar Um minuto sem você chegou até virar Me desculpa se eu te fiz chorar Num momento só pensava em acabar Sem você do meu lado vi que nada é fácil Então corre logo pros meus braços A distância é longa pra gente se amar A saudade está doendo e não quer passar Não existe remédio que possa curar A cura dessa saudade é a gente A distância é longa pra gente se amar A saudade está doendo e não quer passar Não existe remédio que possa curar A cura dessa saudade é a gente se amar E é o Emerson Novak Chora não, gaiudo Saudade é um bom motivo pra gente ficar É uma sensação louca de se amar E com você do meu lado me sinto completo Saudade, estou contando as horas pra te encontrar O relógio está marcando, mas não quer passar Um minuto sem você chegou até virar Me desculpa se eu te fiz chorar Num momento só pensava em acabar Sem você do meu lado vi que nada é fácil Então corre logo pros meus braços A distância é longa pra gente se amar A saudade está doendo e não quer passar Não existe remédio que possa curar A cura dessa saudade é a gente A distância é longa pra gente se amar A saudade está doendo e não quer passar Não existe remédio que possa curar A cura dessa saudade é a gente A distância é longa pra gente se amar A saudade está doendo e não quer passar Não existe remédio que possa curar A cura dessa saudade é a gente se amar